Música Conforme o último boletim informativo divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de Pontes e Lacerda, o município chegou a 4.265 casos confirmados e 157 óbitos decorrentes do novo coronavírus Em razão disso, Pontes e Lacerda está entre os municípios do estado de Mato Grosso com risco muito alto para a Covid-19 De acordo com a decisão judicial proferida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que estabelece a obrigatoriedade de cumprimento do Decreto Estadual 874, além da quarentena obrigatória, foram implantadas as barreiras sanitárias para triagem de entrada e saída de pessoas. As barreiras sanitárias em Pontes e Lacerda foram instaladas no trevo da BR-174 na rotatória que dá acesso à Avenida Tancredo Neves, no Anel Viário e também na BR-174B A nossa equipe de reportagem falou com a auxiliar de saúde, Fabiola Lacerda a respeito dos procedimentos que estão sendo realizados nas barreiras sanitárias Nós ainda observamos muitas pessoas ainda andando sem necessidade e estão sendo orientadas e a questão do movimento como é véspera de feriado tem movimentinho a mais, mas está tranquilo O objetivo principal aqui é orientação, a conscientização em relação a essa espécie de triagem que é feita aqui com os condutores que são parados aqui está tudo ok? Já teve alguém aqui com sintomas? Sim, já teve gente contaminada inclusive, porque Pontes e Lacerda é um polo de saúde, né? Então os municípios vizinhos vêm até Pontes e Lacerda para ter o tratamento, né? Muitas vezes para fazer exame que tem várias clínicas, né? Então a gente já teve casos do casal positivado a gente está orientando mas são coisas que acontecem, né? Não tem como fugir No caso, chega alguém aqui é parado, está com a temperatura acima da média nesse caso é encaminhada para o centro de Covid? Exatamente, nesse caso a gente faz a intervenção necessária Portanto, está aí pessoal Insta Salientar Vale ressaltar também que aqui na barreira sanitária está sendo utilizada todos os cuidados em relação a Covid-19 aqui, ó como vocês podem observar o álcool em gel pessoal, todo mundo com máscara a barreira sanitária conta também aí com o apoio da Polícia Judiciária Civil que está aqui no local prestando os devidos apoios O professor de Educação Física Olívio Soares comentou como foram os trabalhos neste sábado véspera de domingo de Páscoa É mais um dia de ação, né? dessa barreira sanitária e hoje é um dia está bem tranquilo hoje o pessoal está contido em casa e o movimento está pouco em relação aos outros dias está bem menos graças a Deus O objetivo da barreira é justamente controlar a entrada e saída de pessoas em relação a triagem a ferimento de temperatura colhendo as devidas informações Exatamente orientando as pessoas que não é o momento de fazer visita, né? As pessoas que que vêm por motivos de visita estamos orientando a voltar nos outros municípios que o momento agora é de ficar em casa e ver a Ponte Nacional só em casos extremos de saúde ou se esbancar ou compra algum comércio Qual a importância aí na sua opinião em relação a essa barreira sanitária aqui visando aí a aferição de temperatura bem como orientações relacionadas a Covid-19? Isso é bem importante porque aí controla mais a população, né? que tem muita população o ser humano não respeita nada e dá uma controlada acho que seria bem importante isso aí Qual a sua opinião em relação a essa barreira sanitária? É importante? Claro, né? Com certeza porque os que vêm de fora a gente não sabe em condição que está, né? Eu acho que para a cidade isso é algo para a saúde muito importante Principalmente devido ao aumento de casa aqui no município de Ponte Lacerda Infelizmente, né? Temos perdido muitos amigos muitos colegas conhecidos, né? Infelizmente o Covid está realmente maltratando a gente Então é importante sim porque com isso quem sabe nós podemos diminuir ou controlar um pouco, né? Por último Qual a avaliação do senhor em relação ao comportamento da sociedade perante as medidas restritivas de combate a Covid-19? Infelizmente tem muitos que não estão levando a sério, né? É como levando como se fosse uma brincadeira Mas não tem outro meio é prevenir distanciamento de máscara Infelizmente é o que a gente vê os especialistas falando é isso, né? Temos que tomar conta de nós mesmos porque infelizmente as autoridades não estão conseguindo porque a população não está contribuindo Vamos lá! Obrigado.